Tá, vai, tá, beleza, então, tá, é, então, então o que? É, não olha pra mim, tá, é, caralho, tá, tá bom, é, fala galera, beleza, meu nome é Edile Aquimera, eu tô aqui nesse vídeo pra vocês pra dizer um pouquinho do que que vai ser o meu canal, né, pra você que acabou de entrar aqui no meu canal e não faz a mínima ideia do que que você vai encontrar aqui, nesse momento eu vou falar para vocês o que que eu vou fazer aqui. Absolutamente nada, não tô brincando, eu vou falar, eu vou tentar dividir o meu canal em duas partes, uma parte é eu falando sobre a minha vida, coisas que aconteceram e assuntos relevantes, ou não relevantes, nunca se sabe, e a segunda parte é eu falando sobre a música eletrônica, sobre a minha página e sobre o mundo, o universo da música eletrônica. E eu gostaria que você, que você se inscrevesse no meu canal, que você entrasse na minha página, que é a página Transões da EDM, que eu vou colocar o link aqui pra vocês verem, eu não, o editor. E esse cara é o cara que edita os meus vídeos, o dono da Carregando Filmes, pra quem não sabe, eu vou deixar o link também aqui na descrição. É isso, eu acho que eu tentei explicar um pouquinho, que eu não quero deixar esse vídeo muito longo, eu quero, deixei explicar, é, eu tentei explicar aqui um pouquinho o que que vai ser o canal, o que que eu vou fazer aqui, é isso, tá, muito obrigado por você ter assistido até aqui, e é só você entrar na playlist que vai ter aqui em cima, cara, vai ter várias playlists aqui em cima, mentira, só vai ter duas, e você entra na playlist aqui em cima e você vê, e aí você entra aqui e você vai ver os vídeos que eu vou colocar aqui, tá bom? E você, entre no meu Facebook, que você, que é lá que eu vou informar todas as coisas referentes aos vídeos que eu vou colocar a partir de agora, aqui no canal. E uma coisa, é, não vai ter dia certo pra vídeo, porque eu sou uma pessoa muito preguiçosa, e não vai ter vídeo, tipo, literalmente sempre. Eu quero que isso aí eu tenha toda semana, na verdade. Se eu não me engano, eu vou fazer vídeo duas vezes por semana, tá? Provavelmente um na quarta-feira e um no sábado, eu não sei ainda os dias exatos. Mas vai ter vídeo, provavelmente dois vídeos por semana. E é isso, um beijo, muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui, e um abraço. Tchau! Tá tendo tiroteio, eu tô escolhendo tiroteio aqui na casa da minha mina, mano. Tá foda. Tá foda.